O PSTU, nessas eleições, apresentou um programa de alternativa socialista para a crise econômica do capitalismo e a crise sanitária com a pandemia da Covid-19. Defendemos a suspensão do pagamento da dívida pública, o IPTU progressivo, a cobrança da dívida ativa que os empresários têm junto à Prefeitura de Terezina e também apresentamos um plano de obras públicas para amenizar o desemprego de um lado e também a demanda social com os serviços essenciais para a população, principalmente a população da periferia. Nesse sentido, agradecemos todos os votos que foram depositados nesse programa e nessa alternativa. Agora, numa perspectiva de segundo turno, estamos orientando o voto nulo, porque, para nós, todos os candidatos que aí se apresentaram e que se apresentam são farinha do mesmo saco, ou seja, defendem um programa capitalista e de ataque aos trabalhadores. Queremos agradecer a todos aqueles que nos apoiaram, que nos acompanharam nessa caminhada e que acreditaram no nosso programa. Agora que as eleições acabaram, não devemos parar de lutar. Queremos aqui convidar todos vocês, trabalhadores e jovens, que venham construir conosco uma alternativa que, de fato, combata a opressão, a exploração e todos os governos que estão aí, principalmente o de Bolsonaro e Mourão. Venham construir conosco uma sociedade socialista. Venham para o PSTU! Tchau!